Como Ler o Caráter Sede Internacional da Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Califórnia, 11 de janeiro de 1942 Estudando o caráter dos outros, podemos perceber com mais nitidez as possibilidades de melhorar nossa própria natureza No entanto, estudar o caráter de maneira negativa não é correto e tem um efeito devastador Todos fogem de um detetive do caráter, aquele que aponta as imperfeições alheias Muita gente que adora criticar não suporta ser criticada e pode até ter os mesmos defeitos que tão virtuosamente deplora nos outros Basicamente, o estudo do caráter é importante em um aspecto A necessidade constante de perceber virtudes nos outros e implantar essas nobres qualidades em si mesmo Eu estudo caráter quando escolho as pessoas com quem vou trabalhar Mas adoro um ângulo de visão inteiramente diferente para a seleção Às vezes, sei que alguém é mau e permito que fique comigo na esperança de que mudará Se responder ao meu pensamento espiritual por seu bem-estar, melhorará Se não, bem, corri o risco Sou como um médico que arrisca expor-se a uma doença para ajudar um paciente Todos os médicos sujeitam-se a esse perigo porque seu desejo é servir O mesmo ocorre com o médico espiritual Ele empreende a tarefa de julgar outras pessoas e mostrar-lhes os defeitos para ajudá-las a progredir Jesus disse Não julgueis para não ser desjulgados Ele condenou a crítica que só se faz com o desejo de magoar os outros Esse comportamento é cruel e destrói a amizade A crítica não tem nenhuma utilidade a menos que seja feita com amor sincero e apenas quando solicitada Deve ser oferecida com o amoroso desejo de ajudar a outra pessoa Os que aprenderam o autocontrole têm o direito de auxiliar os outros Desse ponto de vista, o estudo do caráter é valioso Aparência física e indício do caráter Um tipo de estudo do caráter baseia-se na fisiognomia Disse que as características evidentes do homem estão reveladas em seu corpo Uma declaração muito radical Nem todas as características fisiológicas expressam de fato a verdadeira história da vida interior de alguém Aristóteles estudou a fisiognomia como um guia do caráter Os mestres hindus se aprofundaram ainda mais Dizem que os principais pensamentos de todas as encarnações de uma pessoa estão refletidos nos olhos Embora os olhos revelem toda a história da alma não só desta vida, mas das anteriores Ainda assim é preciso a mente de um mestre para analisar a revelação De vidas passadas que se refletem na existência atual De vez em quando você está caminhando e de repente nota algo nos olhos de um transeunte e pensa Não gosto dele Ou conforme o caso, gosto dele Os olhos contam toda a história Medo, raiva, ciúme, cobiça, generosidade, amor, coragem, espiritualidade Todas essas qualidades, boas e más, produzem reflexos correspondentes nos olhos Os detetives podem controlar seus músculos faciais de modo que suas expressões não possam trair o que estão pensando Mas não podem esconder o ar de suspeita em seus olhos Um iogue tem olhos serenos porque está pensando no tranquilo espírito Características faciais e corporais têm sido estudadas Até as protuberâncias da cabeça já foram analisadas Mas a aparência física nem sempre diz tudo E diferentes culturas chegam a diferentes conclusões a partir do que observam Há quem diga que pessoas gordas apreciam o luxo e não gostam de trabalhar Enquanto pessoas magras são mais espirituais Entretanto na Índia a obesidade em uma pessoa espiritual é vista de maneira favorável César desconfiava da aparência delgada e faminta de Cássio Em quem via uma ameaça a seu poder Alguns escritores teorizam que os magros pensam demais Por isso a carne não se desenvolve neles Uma análise da história demonstra que tanto indivíduos magros quanto robustos foram bons governantes Se você é hoje persistentemente gordo Foi gordo muitas vezes antes Se nesta vida você é cronicamente magro tem sido magro há diversas encarnações Você herdou do passado essa tendência e não importa o que coma Esse pensamento padrão tende a manifestar-se A fisionomia como reveladora do caráter é verdadeira se levarmos em conta o fato de que todos os pensamentos que passaram Por determinada mente durante muitas encarnações manifestam-se no corpo Mas é preciso o poder intuitivo de um mestre para ler a fisionomia de alguém de maneira completa e correta Por exemplo, Sócrates era muito feio Ele conheceu um grande astrólogo que disse Sócrates és a pessoa mais malvada e perversa que conheço Os discípulos de Sócrates indignaram-se com o astrólogo Mas seu mestre respondeu Está certo Fui tudo isso no passado Hoje apesar de ter superado minha maldade Pela sabedoria As coisas que cometi anteriormente ainda estão registradas em meu corpo E lhe dão esta aparência feia Não há dois rostos iguais Cada um é diferente devido às características que nele se manifesta Nesta ou em vidas passadas Portanto não se trata de julgar simplesmente as pessoas como sendo boas ou más Porque sua aparência atual é agradável ou repulsiva São Francisco não era fisicamente atraente Enquanto seu discípulo Frei Maceu era um homem elegante Maceu, porém, não tinha a grande beleza espiritual de São Francisco Emoções, indícios do caráter Existe outro ramo de investigação relacionado com a fisiognomia É o estudo dos sentimentos e das emoções do homem Por meio de indícios externos Como expressões do rosto e movimento do corpo Além de suas reações emocionais A vários incidentes da vida Sentimentos e hábitos indicam as características da pessoa Mas algumas cultivaram a habilidade de esconder seus verdadeiros sentimentos Porque não querem se expor aos outros Dois maridos receberam a notícia de que suas esposas haviam se afogado Um mostrou enorme pesar e o outro nada disse Mas o que demonstrou tristeza exteriormente Sentia menos amor pela esposa do que o outro Cujas feições não revelaram o menor indício de dor Por isso a ciência que descobre os verdadeiros sentimentos e reações das pessoas É um estudo muito profundo Você pode analisar as pessoas com maior segurança Se tomar por base os sentimentos deles Em vez da aparência física Eu combino os dois métodos para uma análise mais acurada Coloco todos os que buscam meu treinamento em certas situações Para ver como a mente e os sentimentos deles reagirão Se respondem contrariados Procuro corrigi-los Mas não faço isso se a pessoa não pediu para ser corrigida Nem me deu autoridade e permissão para guiá-la Algumas pessoas são emocionalmente afetadas pelo menor estímulo Os músicos deste país via de regra são muito emotivos E a maioria de suas músicas são sentimentalistas Porque suas composições têm por tema ou humor humano Na Índia, a música se centraliza no pensamento de Deus Eis porque tende a acalmar as tempestades da emoção E trazer à tona profunda tranquilidade espiritual Sem dúvida, nem todos os músicos ocidentais são emotivos Nem são espirituais todos os músicos indianos Embora a maioria seja A palavra sânscrita para músico é Bhagavatar Aquele que conta os louvores de Deus No trato com pessoas emotivas Raramente podemos confiar na estabilidade delas Hoje estão entusiasmadas conosco E amanhã nos abandonam Vi essas pessoas chegarem ao acharão E dentro de poucos dias Me faziam sentir que seriam Tão firmes e leais Quanto o apóstolo João No mês seguinte Eu descobria que tinha ido embora Se alguma coisa me magoa É quando alguém deixa escoar Por uma brecha uma promessa de amizade Quando dou minha amizade a alguém Nunca a tomo de volta Econimidade, chave para o desenvolvimento Podemos facilmente apontar no homem A diferença entre o tipo dinâmico E o tipo pensativo O primeiro quer sempre trabalhar E o último só quer ficar pensando coisas Ambos os tipos são necessários Tipos dinâmicos querem agir de imediato Deveriam ser ensinados a dirigir suas energias Para atividades espiritualmente compensadoras A fim de ajudar cada tipo A criar um equilíbrio harmonioso Aconselho os tipos dinâmicos A meditarem e pensarem mais E os tipos pensativos A meditarem e trabalharem mais Pessoas viciadas em maus hábitos Comer demais, fumar, beber Tem de ser tratadas com cuidado Qualquer desejo contrariado Provoca ira Se você retirar alimento de um homem em glutão Ele ficará colérico É inútil tentar ajudar tais escravos Dos sentidos Até que eles mesmos Demonstrem desejo efetivo De melhorar Suami Shankara Afirmou que pessoas Econimes Conhecerão a Deus O Senhor do Universo Senta-se no altar da serenidade Por meio da econimidade O homem goza O perfeito equilíbrio da paz Segundo a filosofia hindu Uma das três qualidades básicas Predomina em cada homem Nota Toda criação está sujeita A influência das três gunas Ou qualidades A ela inerentes Sattva, rajas e tamas A espiritual ou elevadora A ativadora e a obstrutora Sattva é a qualidade dos que apresentam tendências espirituais Alimentam-se adequadamente Cultivam bons hábitos E têm devoção ao Senhor A qualidade de rajas manifesta-se nos que são ativos E essas pessoas se mantêm ocupadas com o trabalho até morrer As pessoas em quem predomina a qualidade Tamas preenchem suas vidas com disputas Raiva, ciúme, sensualidade e preguiça Todo hábito que impede de alcançar a vitória espiritual Deve ser superado Você precisa ser Senhor de seus pensamentos e ações Melhor é pertencer ao tipo rajásico Ativo com os hábitos sob controle Do que pertencer ao tipo tamásico Mas o ideal é ser do tipo satívico Em quem se manifesta bondade Quem deseja melhorar Deve conviver com os tipos satívicos Pouquíssimas pessoas sabem Em que consiste seu próprio bem Você pode julgar qualquer uma Usando só este critério 99% de todas elas falham neste teste Diga a uma delas que faça determinada coisa Para o seu próprio bem E ela fará exatamente o contrário Por quê? Porque não pode ajudar a si mesma Seus hábitos materialistas são muito fortes Quase sempre as pessoas não fazem o que você sugere Mesmo sabendo que é bom para elas Só para provarem que você não pode influenciá-las Quem realmente deseja melhorar Deve conviver mais com gente calma e autocontroladora Procure conviver com pessoas normais Ou melhor ainda, com pessoas acima do normal Os fracos deveriam procurar os fortes E estes devem buscar os que são ainda mais fortes Um lutador jamais aumentará sua força Se não lutar com alguém mais forte Características animais no homem Após julgar as qualidades mentais de sátiva Rajas e tamas dos outros Você pode analisar-lhes o comportamento físico Alguns dizem que as mulheres são felinas Mas os homens também podem ser felinos O gato come o manso canário E depois senta-se tão tranquilo quanto qualquer iogue Simulando inocência de seu ato indesejável Algumas pessoas gostam de destruir a paz E a felicidade alheias Seu único propósito é perturbar e agitar Como lobos, predadores passeiam em grupo E procuram brigas Certos tipos de pessoas foram comparados ao papagaio Tagarelam o tempo todo Conta-se que o homem foi criado primeiro E então o deus Tuashtri tomou a suavidade da lua A maciez da pena do peito do cisne A beleza das flores e a tagarelice do papagaio E combinando tudo, fez a mulher E o homem ficou felicíssimo Todavia pouco depois Procurou Tuashtri e disse Ela é uma criatura linda Gosto realmente dela Mas fala sem parar E tornou-se a maldição de minha vida Leve-a de volta Dois meses depois O homem voltou a visitar Tuashtri Estou muito triste Disse ele Por favor devolva-me a mulher Decorrido algum tempo Veio outra vez e disse Por favor tome-a de volta Dessa vez Tuashtri disse Não terá de ficar com ela Pobre homem Não podia viver com ela Mas também não podia viver sem ela As mulheres podem, por sua vez Queixar-se do homem A não ser que compreendam a natureza De um e de outro O homem e a mulher Ignorantemente Vão se torturar Ambos foram criados Iguais aos olhos de Deus Nenhum homem pode nascer sem a mulher E nenhuma mulher pode vir ao mundo sem o homem É dever do homem e da mulher Alcançar interiormente Um equilíbrio entre suas respectivas qualidades Predominantes e ocultas O homem guia-se mais pela razão E a mulher pelo sentimento Cada um deve buscar o equilíbrio interno Entre a razão e o sentimento E assim tornar-se uma personalidade inteira Um ser humano perfeito Alguns indivíduos comportam-se como jumentos Não importa o que já sofreram Em consequência da escravidão sensual Continuam a nutrir estupidamente seus maus hábitos Parecem não ter memória nenhuma Esquecendo rapidamente os resultados dolorosos Do abuso dos sentidos E assim jamais aprendem de suas experiências Na natureza Todos os diferentes animais Representam diferentes emoções e características Mas o homem tem todas elas em si mesmo Pode agir como a serpente Ou o lobo Ou a raposa Ou o leão Dentro de nós Encontra-se a essência do inferno e do céu Devemos aprender a expressar mais as qualidades celestiais A intuição é o juiz mais seguro do caráter Embora seja possível fazer um estudo interessante do caráter Pela análise dos olhos, das emoções e dos aspectos físicos Conforme indiquei É por meio da intuição da alma Que aprendemos mais e melhor Se sua mente e seu sentimento Permanecerem perfeitamente calmos Você será capaz de perceber Intuitivamente e com exatidão A natureza de cada pessoa com quem se encontrar Minha tarefa é aceitar todos os tipos de pessoas Para dar-lhes treinamento e ajuda Não é bom colocar limites a nenhum ser humano Restringindo suas potencialidades a determinado tipo de análise Mas quer ele mude, quer permaneça o mesmo A intuição lhe dirá Mais que a diagnose pelos olhos, sentimentos e feições físicas Qual é a natureza desse indivíduo? A intuição é o maior poder analítico Assim como o espelho reflete tudo o que se coloca à sua frente Assim também quando o espelho de sua mente estiver tranquilo Você será capaz de ver nele refletida a verdadeira qualidade dos outros Ocupando-se diligentemente em fazer o bem a todos Conservando-se calmo e meditativo O verdadeiro caráter de quem se aproxima de você Lhe será revelado Ocupando-se Amém.